Basta uma ligação Pra ter dinheiro de baile Fico escutando meu som E pego uma viagem Lembro de um gosto muito bom Como se foi de passagem Só lembrança que se vão Eu não digo a você de fase Eu tô tranquilão E eu peço pra ficar tranquilo Sempre estão Tivais versos comigo Mas só eu sei quem tá de verdade do meu lado Não digo pra vocês que ficar falando é falso Basta uma ligação Pra ter dinheiro de baile Fico escutando meu som E pego uma viagem Lembro de um gosto muito bom Como se foi de passagem Só lembrança que se vão Eu não digo a você de fase Que tão falando de mim E eu não digo de verdade Você pode falar o que quiser Que eu tô avançando de fase Então não importa o que você tá falando agora Só tô fazendo a minha E eu quero que você saia fora E a inveja tá distante de mim E a inveja tá distante de mim E eu tô vivendo bem tranquilim Ah, 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 ah Ela gosta do leste, joga sua bunda então, então Ela perde mais, joga sua mão lá pro pai Fazendo dinheiro e vai, ela gastando de pai Fazendo a mic de fai, fazendo tudo que dá Ela perdendo mais, ela perdendo mais Porque basta uma ligação pra ter dinheiro de baile Fico escutando o meu som e me pego numa viagem Lembro do meu tempo bom, como se foi de passagem Sou de vocês que se vão, meu nome é o alvo a se de fazer